Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que bom! Por cá é o instrutor Maurício aqui do Regional, né? Hoje, fazendo um vídeo aqui, faz hora que eu não falo com vocês, né? Para parabenizar pelos 80 anos da Viação Gontijo, essa grande empresa brasileira que para alguns, né, é a maior viação do Brasil e também a maior viação com frota Scania do mundo, fazendo 80 anos, porque lá em 1943, o seu Abílio Gontijo, com 19 anos, começava suas atividades como a Jardineira. E hoje, essa empresa Gontijo, ela faz parte do grupo, né? Ela é a parte principal do grupo que tem as viações Nacional, Continental e São Cristóvão. E também a São Geraldo, concorrente direta da Gontijo na época, né? Foi comprada, né? Foi colocada, foi comprada ao grupo em 2004. Em 2015, foi absorvida totalmente pelo grupo Gontijo, aonde foi instinto São Geraldo, né? Até hoje, podemos ver alguns ônibus que tem a pintura da antiga São Geraldo, mas com o nome Gontijo escrito na carroceria dos ônibus. Então, parabenizar essa maravilhosa empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil que atende 20 estados brasileiros. Ô, Gontijo! Fiz algumas viagens com essa empresa, saindo daqui de São Paulo, no Terminal Rodoviário Tietê e indo até Ribeira do Pobal, na Bahia, para visitar os meus avós que moravam lá, né? Ô, saudade! E é com esse aí, ó! E é com esse aí! Com o O364! Anta vida! Dois dias de viagem e três noites! Ô, três noites e dois dias! Anta vida! Era bom! Pessoal, então, parabéns a Gontijo! Tá? Deus abençoe a todos vocês aí! Dá aquele like aí! Se inscreva no canal! E tamo junto! Valeu, pessoal! Deus que abençoe! Tchau!